O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado doutor Pessoa do PSD apresentou requerimentos solicitando ao governo do estado a construção de um centro comunitário e de um chafariz no município de Colônia do Gurgueia. Foi pessoas simples lá, Colônia do Gurgueia, que vieram no meu gabinete pedir essas obras. E como eu sempre, minhas atitudes, não vejo tomar lado a cá, são pessoas que não têm nenhuma conotação política, mas têm a necessidade daquelas obras que eu estou determinando que seja feita na Colônia do Gurgueia. O deputado Severo Lálio, do MDB, solicitou a realização de um mutirão da catarata em Picos. Solicitei ao secretário Florentino que ele possa estar preparando esse mutirão, para que a gente possa estar levando para a nossa cidade de Picos, para que as pessoas sejam contempladas com esse benefício, que é um benefício tremendo, que trata da visão, é muito importante para todos os cidadãos. O deputado Bessá, filho do PP, confirmou a indicação do seu nome para liderar o bloco formado pelo PP e PTB na Assembleia Legislativa. Eu tive a honra, a satisfação de ser convidado pelos colegas do PP e do PTB para representá-lo no bloco, esse bloco que a gente formou, progressistas e partido do PTB. Então, já encaminhei o nome das pessoas que ocuparão, dos deputados que ocuparão as comissões e todos eles já foram indicados. Agora, aguardar a indicação dos outros partidos para que a gente possa começar a colocar a pauta da Assembleia em dia. O deputado Luciano Nunes, do PSDB, também falou da sua participação nas comissões técnicas neste ano. Eu, particularmente, fui indicado para compor a comissão de fiscalização, controle e finanças e também a comissão de saúde. Então, essas comissões devem estar sendo formadas até a próxima semana, onde cada uma vai realizar a sua eleição, para a eleição de presidente e vice e ser aprovada também as diretrizes e o planejamento de trabalho para todo esse ano da legislativa. A deputada Juliana Moraes Souza, do MDB, solicitou ao governo do Estado a relação das empresas prestadoras de serviço para os hospitais regionais do Estado. Nós, como deputada eleitos, que fomos eleitos para fiscalizar, eu acho que é mais do que justo a gente mostrar à população o que está acontecendo nos hospitais, o porquê de faltar algumas coisas. Então, seria justo que a gente cobrasse também essas empresas, para que a gente saiba quem é realmente que está deixando de prestar o serviço. O deputado Dr. Hélio Oliveira, do PR, requereu à Secretaria de Estado da Saúde a realização de um mutirão da catarata no município de Canto do Buriti. Nós temos um projeto extraordinário, que são projetos de cirurgia seletiva, de cirurgia de catarata, mutirão de catarata, do projeto Passo à Frente. Estivemos hoje com o secretário Florentino solicitando que Canto do Buriti, que é uma cidade importante ali do Centro-Sul, que é o centro de várias outras cidades menores, possa estar sendo contemplado, tanto com o mutirão de catarata, como com o projeto Passo à Frente. Que é o projeto que vai lá distribuir cadeira de raldas, próteses, órtese, ou seja, todas aquelas pessoas que têm deficiência possam ser contempladas com esse programa. O Assembleia em Foco está ficando por aqui. Continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na Frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.